Glória 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 Rainha Glória Chica da Silva Sou Chica Sou Chica da Silva Sou Chica escrava Sou Chica rainha Sou Sou anjo barroco Sou Santa Tupauco Do céu das gerais A mais linda estrela Do tiju a princesa Me chame de alteza Anjo diabo mulher Negro diamante Sou Chica da Silva Mas pro meu senhor Amado Meu amor é ouro No cascalho Anjo diabo mulher Negro diamante Sou Chica da Silva Chica Chica da Silva Glória Glória No 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 Isso era o que eu queria, verdade? Vem me derrotar Caíra no suelo Mientras você passa por boa Por santa Ante meu comendador Mas eu a conheço muito bem E sei que é mal Recuerdo o trato em sua casa Quando eu era a clava Foi uma clava, sim Mas eu tenho orgulho Você é o branco Critica em nosso nome Lenguagem Pois sepa que Os negros também sientem Os negros também são valiosos Dizem que a terra Parece animal É porque são tratados como animais Eu vou me derrotar Eu vou me derrotar E todos os que estão aqui E aí Eu vou me derrotar 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 Está muito equivocado Estou orgulhosa de mim mesmo Nosso Senhor Jesus nos aconselhou Quando te golpea em uma mejilla, oferece a outra O que você diz não me assusta, Chica Porque sei que é produto de sua rabia Por o contrário Me dá lástima Por tanto, se a sua merced me odia de esse modo Golpê minha outra mejilla Golpê-me 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 Me marcho No No se vai, comenta, no No se vai 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 Necesito ver a mi mujer María Dolores Si se va Va a quedar sufriendo pato a la vía La herida fue profunda Lo sé Pero no puedo estar aquí tranquilo Sin saber cómo está mi esposa María Dolores Es difícil estar Con el corazón lleno de inquietud Pero Dios me ayudará Me dará fuerzas para impedir ese matrimonio ¿A dónde va, Quiloha? Acabo de recibir un mensaje El hombre que quiere comprarnos los diamantes desea encontrarse conmigo ahora mismo ¿Y si es una trampa? Llevaré a dos negros Debo arriesgarme Necesitamos vender los diamantes para comprarme comida Pues ve Que el pae Oshara te acompañe Y te proteja Yo no veo a nadie ¿Él va a hacer una señal? Mandó decir que encenderá un pedazo de palo Y lo va a mover de un lado a otro Para que lo podamos ver Ahí viene ¡Gracias!